Música Olá viva então, muito bom dia, cá estamos mais, nesta altura, em direto do Largo da Misericórdia, quando estamos concessivamente com 25 minutos depois das 10 horas da manhã, vamos acompanhar, exemplo do que aconteceu no passado ano, a benção de Ramos, em direto aqui do Largo da Misericórdia, na Póvoa de Varzim, a procissão de Ramos está praticamente a chegar-se, daí que também tínhamos começado esta nossa transmissão ligeiramente mais cedo, precisamente também para acompanhar a chegada da procissão dos Ramos. De referir que nesta Semana Santa, aqui na Póvoa de Varzim, a Norte Litoral TV vai acompanhar, de grande parte das iniciativas que, então, esta Conferaria do Santíssimo Sacramento vai proporcionar a todos aqueles que quiserem acompanhar exatamente a Semana Santa. E então, hoje temos esta transmissão da benção de Ramos, na quarta-feira voltamos a estar em direto, desta vez na Igreja de Madrid, com o concerto, com o quarteto do Varazim, o coral em ensaio, que vai ser, com certeza, uma noite também bem agradável. Depois, na quinta-feira Santa, às 5 da tarde, temos a celebração da Ceia dos Senhores e a Missa Vospertina, com a cerimónia do Lava Pés. Já na sexta-feira Santa, também, exemplo do que fizemos o ano passado, vamos acompanhar a transmissão em direto da procissão do enterro dos Senhores. No sábado, aleluia, temos a Vigília Pascal, a partir das 10 da noite, e depois, no domingo, às 9 e meia da manhã, temos, precisamente, a transmissão da Missa do Domingo, a Eucaristia Solene do Domingo de Páscoa. Para já, então, estamos com esta nossa presença em direto, aqui, no Largo da Misericórdia, com centenas e centenas de pessoas, como podem ver, através das nossas imagens. Uma saudação muito especial para todos aqueles que acompanham a nossa emissão da Norte Litoral TV em qualquer parte do mundo, para os doentes, que não podem estar aqui na rua, para aqueles que estão longe da Póvoa de Varzim, no país ou nos estrangeiros. É um prazer imenso estar, naturalmente, neste Domingo de Páscoa, com a temperatura amena, céu cinzente, eu diria, mas com o céu a querer brilhar, e a temperatura na casa dos 14 graus, nesta altura, nesta manhã de domingo. Ora, aí está, nesta altura já a chegar-se, precisamente, a precisão de Ramos, aqui, ao Largo da Misericórdia. e aí está, nesta altura já a chegar-se, e aí está, nesta altura já a chegar-se, aqui, aí está, nesta altura já a chegar-se, Amém. 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 Transmissão em direto, agrademos todas as facilidades concedidas precisamente pela confraria do Santíssimo Sacramento, que proporciona assim também a possibilidade de levar a todo mundo a Semana Santa que se realiza aqui na cidade da Póvoa do Verzinho. Centenas e centenas de pessoas, como podem ver, nesta transmissão direta que também, de certa forma, dificulta o nosso trabalho, porque há pessoas que não entendem que estamos a trabalhar e pronto, mas também fica esta imagem bonita de estarmos no meio da multidão enquanto chega esta procissão. Amém. 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 Deus é o vosso gosto, bondade do Espírito Santo. Amém. 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 Por isso aí da atenção, gente, por isso aí que esteja de ser imã minha, que não largamos de regalos. Ó meu Senhor, louvado sejas 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 Ó meu Senhor 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 Amém. 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 Não quis reclamar o Senhor, que todos do lado de todos os seus olhos, e se puderá nos olhos, liberá-lo para o redíquio, em nome do Senhor. Este, em praga primitário, contrasta com a ultradamária dos seus julgamentos, pois de sua prisão, de sua perdida salada. Eles estão vivos. E aqueles que recuperaram e aclararam a entrada desse cidadão dos julgamentos. São manipulados, pois, são manipulados, e são manipulados, manipulados, nos certos, pelos de todos os alunos, pelos de todos eles. Era preciso eliminar os julgamentos. Era preciso fazê-los aparecer, porque havia e trazia mensagem. Quando estava a ser religiosa, quando em causa os seus pastos, viradinhos, anunciava o reino de Deus, se baseava na justiça e no serviço. É uma necessidade religiosa. Especialidade de todos os julgamentos, então hoje a ser realizado a ser religiosa, disse que ingressou a ter toda a ser religiosa. Mas, na essa necessidade de reforça a ser religiosa, então hoje a ser religiosa, então hoje a ser um milagão de Deus. A ser religiosa chelou com a ser religiosa na nossa história. Hoje a ser religiosa, amém, cumprida, a ser religiosa, se tem como um milagão de Deus. Se Karim rejeitada na nossa casa. a ser bem organizada, que realmente é você já a ser dividida em nós contra as religiosa o reino. E com a ser religiosa, a ser revolucionado, a nós, nós trabalhamos muito rápido. E isto também, pois já nos portais, aqueles que bem ou não se portam, a Maria queria se abrachar agora e acabar com a lei. E nós também, a palavra da entrada de Jerusalém, esta caminhada, nós vamos destruir e atrasar. Esta mutilada é mutilada, para a gente se mantém, tantas vezes, tantos de nós, através de grandes comunicações sociais. Para a gente se lembra, e para a cura dignidade, tantos de desacreditarem-nos de mim, tantos de manifestarem o seu homem, a sua unigrença, da gente ainda não há nada, ainda não há nada. Mas, a árvore do céu, como eu, que é porque eles, dois são diferentes, eles também se não entendem. então, de um homem, da gente, que são diferentes, e das pessoas, que são diferentes, que são diferentes. que é passado, quando ele começa a ser consciente, então ele fez ele, me apalme sem criticar a cabeça árvore do Deus Jesus Cristo. Este Senhor é o que vai nascer, o Senhor é o que está, o Senhor é o que vai nascer, 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 O estado melhor foi adorado a quem escolheu dos poderestais do creio, das fortalezas escolhidas, e o poderestais nasciam e da comunidade. O estado melhor foi adorado a quem escolheu dos poderestais do creio, e o poderestais, e o poderestais, da alegria Que do coração, e o poderestais, e o deus得ais, e o medo, quidou do coração, onde, que, nosalonistas, ouabyos, e o poder Froecke, Amém. 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 Ficam então as nossas despedidas, os votos de que tenha acima de tudo um bom domingo, muitas felicidades, muitas alegrias e uma boa semana santa. Bom dia. Amém. Amém.